Hoje eu invadiu um cenário, e é o cenário da Isa e do Fê, do fotografando a mesa. Vai ter um card, desvia dele que ele vai cair. Vai ter um card ali pra vocês conhecerem o canal dele. E também na descrição do vídeo, você que curte mais aquela parada de descrição do vídeo, vai dar uma olhada lá. O que a gente faz hoje, minha amiga? Hoje a gente vai fazer Chicken Tikka Masala, que é basicamente um... Eu vou falar aqui, as pessoas vão achar que é sacanagem, mas é o estrogonofe na versão Thai, Índia. O segredo desse frango é como a gente marina a carne, porque ela vai ficar marinando enquanto a gente faz o molho dela. E aí vai ficar bem legal. Eu tô usando três peitos de frango aqui, Rafa, e aí eu vou cortar eles em tiras pra começar. Essa vai ser, Carinha, uma das poucas receitas que eu vou ter quase nenhum trabalho, só vou assistir e vou comer no final. Enquanto você vai fazendo a marinada disso aqui, eu já vou cortando os legumes pra gente refogar, porque hoje a gente tem que ser ágil, Rafa. Então você vai pegando aí mais ou menos todos os temperos que estão na mesa e esse iogurte vai colocar aí. E no final a gente vai espremer um limão junto. Enquanto isso eu vou cortar a cebola e bastante alho pra ir pro refogado do nosso molho, que eu falei que é tipo um estrogonofe. Então, Carinha, como a gente tá usando o cominho em... É grão, é semente, né? É grão, é grão, semente, tanto faz. Tipo o cominho e semente, tipo in natura. A semente do cominho. A semente do cominho. É legal você dar uma quebrada. Você não precisa moer até ficar com moído, mas dá uma quebrada, vai fazer ele soltar o aroma nessa marinada, vai deixar ainda mais delicinha. Outra dica boa também, se a pessoa tiver com um tempo aí, é dar uma esquentada nos temperos que ela vai usar numa frigideira sem óleo, porque realça, abre os poros dos temperos e dá uma ajuda aí também. O frango já vai ficar de lado, vai marinar. Aí você já vai começar a refogar pimenta, alho, cebola. E a gente vai cortar os tanins do coentro, você sabe que eu uso isso direto. Já fiz ela se apaixonar por essa técnica também. Pra não desperdiçar, né? Pra não desperdiçar. E aí vai tudo pra panela, a gente vai começar a fazer esse frango, é uma delícia. É legal dizer que esse refogado é um dos outros segredos do chicken masala. Então é preciso que ele refogue bem baixinho, porque a cebola vai soltar o doce dela, vai dar uma caramelizada, vai caramelizar a pimenta e todo o resto, e é isso que vai dar o sabor na hora que a gente colocar o tomate. Aquela coisa, cara, não é queimar a sua parada. É, isso, devagarinho, assim, vai refogar uns 15 minutos, aí precisa ter paciência. Fica com o aroma, meu, na casa inteira. Tá muito bom o cheiro. E aí agora a gente vai começar a fazer o molho do nosso chicken masala, é isso? Isso mesmo. Eu vou usar duas latas de tomate sem pele, e aí coloque, a gente vai quebrar bem o tomate e temperar de novo, com mais ou menos os temperos que a gente usou aí. Agora só o que falta fazer nesse molho aqui é colocar o nosso leite de coco. Aí a gente vai desligar pra refogar o frango em outra panela. É legal dizer que nós estamos fazendo isso, porque o cara que está atrás das câmeras... Dá um joia pra câmera, dá um joia pra câmera. Ele é vegetariano, então a gente precisa fazer isso, só que com um grão de bico pra ele. E aí a gente vai refogar o frango em outra panela. Se a pessoa estiver fazendo em casa e todo mundo comer carne, começa refogando isso e vai jogando as coisas por cima. Aí assim, começa no frango, pro frango dourar, e aí você vai jogando a cebola, o coentro, a pimenta, tudo que a gente jogou. E aí, meu, já vai estar rolando ali, toca o barco, segue a vida. Hora de picar as ervas. A gente vai picar muito, muito coentro, mas assim, uma quantidade de coentro é a maior quantidade que você conseguir imaginar de coentro. Porque coentro nunca é demais, né, Rafa, eu acho. Aí você vai virar pra mim e você vai falar no comentário, que eu já te conheço. Você vai chegar lá e vai falar, ah, mas pode substituir o coentro? Só se for por cúrcuma. Linhaça dourada, né, que nem vai. Você pode substituir o coentro por outra receita, que você pode ver se você se inscrever aqui embaixo e clicar no joinha. Parte final, meu, agora é hora de dar aquela turbinada com tudo que vai meio que levantar o sabor. É, exatamente. Ele vai dar um frescor, assim, pro nosso prato. A gente vai colocar um pouco de coentro, suco de meio limão em cada um deles, né? Enquanto as paradas estão no fogo aqui, você já sabe, meu, aquele joinha aqui embaixo. Se inscreve no meu canal e no Fotografando a Mesa, que eu vou deixar o link aqui embaixo e deixar o card ali no canto. E é isso. Agora você vai ficar com aqueles takes bonitos do fim do vídeo. Muito frescor, assim, o limão dá um brilho, o coentro dá um brilho. O leite de coco deixa um adocicadinho muito bom. É, nossa, tá ótimo. A carne fica muito macia, meu, genial. Agora a gente pode continuar comendo. Semana que vem vai ter mais, falou. Tenta laranjas aqui ainda, meu. Em seguido, vamos ver que nem é possível até o meu marco seco. Cinco, seis, sete, oito. Acabou. Oito gotas. Oito gotas. Não é possível, cara. Olha esse limão, que merda isso.